Boa tarde a todos, meu nome é Miriam Lava, sou diretora de comunicação aqui do Simpó SC. E hoje nós faremos uma live para falar um pouquinho sobre a questão do assédio moral e sexual nas unidades policiais. Aqui conosco o doutor Ricardo Durato, advogado e especialista em direito administrativo, e a doutora Gisele Molon, que é psicóloga do projeto Meditática aqui do Simpó SC, especialista em avaliação psicológica e gestão de pessoas, psicóloga clínica e organizacional. Então, pessoal, para iniciar essa live, nós trazemos o caso referência da escrivã Rafaela do Mundo, de Minas Gerais, que acabou, esse caso acabou com um final trágico lá em junho deste ano. O inquérito policial passou de sigilo, mas até onde consta e foi divulgada pelas mídias sociais, ela teria sido vítima de assédio moral e sexual de outros colegas policiais, né? Então, Durato, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as situações que são assédio, situações que não são assédio e consequências para quem sofre versus punições para quem pratica. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo no Instagram e no YouTube, né? Agradecer aqui o convite da diretora Miriam e do Simpó para participar dessa live e que eu considero muito importante a gente estar aqui abordando esse tema, né? Que muito aflige, né? De não só os policiais civis, como toda a nossa sociedade em geral. E é um tema bem preocupante, né? Como a diretora acabou de comentar aqui, nós tivemos recentemente a nível de Brasil, né? O caso de uma policial civil, uma estriva de polícia, que devido aos inúmeros assédios que ela sofria de superiores hierárquicos e também de colegas, ela acabou se suicidando, né? E hoje tem um inquérito policial ocorrendo e por que que tem esse inquérito policial ocorrendo? O que que eles estão alegando? Qual pode dar isso, né? Referente a esse caso. O principal crime que está sendo apurado nesse inquérito é que devido aos inúmeros assédios que a vítima vinha sofrendo, está sendo investigado que dois postos autores, né? Que praticavam esses assédios, estão sendo investigados por indução ao suicídio, né? Então a gente às vezes se pergunta, ah, não vê crime, não vê alguma coisa, uma conduta ali? Só que pode, isso pode levar a um crime, né? Como foi o caso dela, devido a inúmeros assédios, inúmeras situações que ela passou, ela chegou ao ápice, que foi realmente tirar a própria vida, né? E acredito que também depois a doutora Gisele vai poder falar um pouquinho mais sobre essas consequências no psicológico da pessoa que sofre esses assédios, né? E é importante esclarecer, minha Nathair, quando você comentou o que é o assédio moral e o que não é o assédio moral, né? O assédio moral, primeiro a gente tem que deixar bem claro que é algo que é reiterado, né? São situações que expõem o policial a uma certa humilhação, a um certo constrangimento, a uma certa cobrança excessiva, mas isso de uma forma continuada, né? Muitas vezes a pessoa confunde um acontecimento isolado. Ah, tive um desentendimento com um colega, tive um desentendimento com o meu superior hierárquico e, ah, estou sofrendo assédio moral. Aquele acontecimento isolado, aquela discussão, aquela situação que você, às vezes, se sentiu de um constrangido, não necessariamente vai configurar um assédio moral. É preciso que isso seja de forma reiterada, que aconteçam várias vezes, que fique comprovado que tem ali, de certa forma, uma perseguição em cima daquele policial. Muitas vezes, o próprio policial que está sofrendo esse assédio moral, ele não consegue identificar. Ele está tão envolvido naquilo, ele já está tão acostumado com aquilo, ele não consegue identificar que ele está passando por uma assédio moral. Muitas vezes é em tom de brincadeiras, de piadinhas, né? Começam brincadeiras voltadas ao corpo, depois voltadas ao estilo de roupa, ao estilo de vida da pessoa e a pessoa não se percebe, porque ela se sente desconfortável com a situação, mas ela não consegue entender que ela realmente está passando por uma situação de adulto, que seria o assédio moral. Isso são casos, assim, que a gente costuma falar que são casos mais escondidos, né? Mais velados no assédio moral. Mas também existem casos que são bem escancarados, que todo mundo consegue perceber que aquela pessoa está passando por uma certa percepção, está sendo realmente assediada dentro da instituição e que a pessoa, às vezes, não sabe para que eu vou tomar, o que eu vou fazer, como é que é, onde eu procuro, né? Então, por isso está a importância, realmente, de a gente estar aqui discutindo e falando sobre o tema. Com relação a consequências, né? Para quem pratica o assédio moral hoje, né? Nós não temos, no Código Penal, no Código Civil, nada que seja direcionado ao assédio moral, né? São entendimentos da jurisprudência do que configura e o que não configura, o que seria o assédio moral. Então, você fala, ah, eu vou cometer um crime de assédio moral. Não, eu vou cometer um crime de assédio moral porque não existe esse crime hoje no nosso ordenamento jurídico, né? O único crime que existe relacionado a isso seria o assédio sexual, né? E aqui a gente tem uma questão bem importante para falar sobre o assédio sexual e diferenciar o assédio moral. O assédio sexual, ele sempre vai partir de um superior hierarca, tá? Para configurar o assédio sexual. Que ele se aproveita da sua posição de chefia, de hierarquia, para realmente assediar a vítima. No assédio moral, já não acontece isso. O assédio moral, ele pode acontecer tanto do subordinado para o superior, né? Quanto de colegas, entre colegas, como também do superior para o subordinado. Então, ah, tem um grupo lá que faz piadinha e tal com o chefe na repartição. Esse grupo pode sim estar praticando assédio moral com o chefe deles, né? Ou faz piadinhas, ou faz brincadeiras, ou fica numa perseguição com outro colega de trabalho, né? Esse grupo também está praticando assédio moral, né? Então, isso é bem importante. E com relação às consequências, né? A pessoa que pratica o assédio moral, ela pode responder tanto civilmente, como a indenização, né? Que os entendimentos hoje de indenização têm sido de um valor até alto com relação a questões de assédio moral. Justamente para preservar a saúde e um bom ambiente de trabalho. Também pode sofrer um processo penal, né? Por algum outro tipo de crime, como a gente viu hoje. A questão ali da Estrela Rafaela, que os policiais estão sofrendo um processo penal por indução ao suicídio. E também pode responder um processo na esfera de improbidade administrativa. E como a gente está falando de administração pública, a administração pública é pautada em alguns princípios constitucionais, dentre eles o princípio da impessoalidade. Então, o gestor ou o colega que está lá, ele não pode agir de forma pessoal. Eu não posso trazer algo pessoal para a administração pública. Eu não posso perseguir. Ah, eu não gosto da Miria como policial e eu vou perseguir ela. Não pode. Isso tem que ser impessoal dentro da administração. Então, ao ferir esse princípio, ao fazer essa admiral, o policial também pode sofrer aí uma ação de... também de improbidade administrativa. Sem contar uma ação administrativa, né? De processo de administração de câncer. que muitas vezes também pode até gerar aí casos de exoneração, né? De desligamento da corporação. É isso, doutora. Então, gostaria de passar agora a palavra para a professora Gisele. É agradecer, sinceramente, por ter aceitado o nosso convite. E, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da questão psicológica, e que afeta o psicológico do policial a questão do assédio moral e sexual. Miria, obrigada mais uma vez aqui pelo convite. É tão bom poder estar aqui hoje com vocês falando, né? Como o doutor Ricardo mesmo pontuou, desse tema que é tão importante. O assédio moral, então, ele causa muitos impactos na vida do trabalhador. Vou falar do trabalhador de uma forma geral, porque a gente também está falando do policial, né? Quando falamos do trabalhador. Quando uma pessoa é submetida, então, a uma situação de assédio, ela vai sofrendo inúmeros impactos, né? No seu psicológico, no seu emocional. A gente tem vários estudos falando sobre essa correlação do assédio moral e a saúde mental do trabalhador. Muitas vezes, a pessoa que está nessa situação, ela começa a apresentar sinais, né? De que algo não está bem. Então, é importante que a gente possa ficar atento, né? A comportamentos que, de repente, começam a surgir. É muito comum, por exemplo, a pessoa que está vivenciando uma questão de assédio, ela começar a se isolar, ela começar a mudar os hábitos dela, ela deixa de ter o prazer em atividades que antes ela vinha desempenhando. E é importante também a gente ressaltar que esses impactos, eles não ficam só no trabalhador, mas ele também acaba, né? Sendo sentido pela família do trabalhador. Porque, vamos pensar nesse caso, né, da Rafaela. A gente compreende ali que houve muito tempo, né? O fato de ela querer ser uma policial foi algo construído ao longo do tempo. Ela teve muitos momentos na vida dela, muito tempo de investimento para conseguir atingir esse desejo que ela tinha. E a família se mobiliza, né, para isso acontecer, né? Permite com que ela foque mais nos estudos, a família acaba dando suporte, né, financeiro, emocional, para que ela consiga atingir o que eu tinha tido. E quando ela atinge, né, acaba acontecendo tudo isso. Ela, né, assume sua função e acaba sofrendo, né, todos esses assédios que ela sofreu e acaba tendo, então, as consequências, né, que nós tivemos em relação a esse caso. Então, é muito comum, né, a gente ter casos de depressão, níveis de ansiedade, pessoas, enfim, buscando, né, auxílios para cuidar mais da sua saúde mental. Então, são impactos, né, que vão sendo provocados, né, na vida de quem vai sofrendo assédio com moral. E que tipo de tratamento, assim, a senhora recomendaria? Então, é muito importante, né, quando a pessoa está numa situação e ela começa a perceber, né, que ela pode estar vivenciando uma situação de assédio, é importante que, primeiramente, ela converse, né, com pessoas próximas, pessoas com quem ela convive, pessoas com quem ela tem confiança para falar sobre isso, porque falar, né, sobre isso para alguém é delicado, é uma situação, assim, né, então, é importante que ela troque com alguém até para saber se realmente aquilo que ela está vivenciando, né, como o doutor Ricardo trouxe, se aquilo se caracteriza como um assédio moral. Então, que ela busque um amigo, um familiar com quem ela confia, que ela busque um profissional da área da saúde mental para que ela possa estar falando sobre isso e estar pensando, né, É importante que a gente lembre que a situação do assédio moral, a prevenção dela, ela deve ser, né, constante e todos nós devemos participar, né, dela. Então, é importante que ela pense, né, e que dentro daquele grupo que ela faz parte, também ela consiga ter um apoio, né, em busca das alternativas que ela pode encontrar dentro daquela instituição ou fora daquela instituição. Porque muitas vezes, né, doutora, o colega que está ali na delegacia, ele está vendo aquilo acontecer, às vezes tem medo de que aconteça com ele também, acaba não denunciando, aí fica um círculo vicioso e a violência não acaba. Exatamente. A gente, a primeira coisa que nós temos que nos darmos conta é identificar que existe. Sim, o assédio moral existe, não só na polícia civil, como em outras instituições públicas e privadas também. Então, não adianta a gente fingir que não está acontecendo. O primeiro passo para a gente poder mudar uma cultura é entender que aquilo está acontecendo. Nós não podemos ficar, né, negando que aquilo não existe. Não, está acontecendo. Ok, está. O que nós podemos fazer para que a nossa cultura, né, não seja mais uma cultura de violência, mas seja uma cultura que dê bem-estar para o trabalhador, né, independente de onde ele esteja atuando. Tá. E, doutora, fala um pouquinho para a gente, se um outro policial tiver conhecimento, qual que é a legitimidade que ele tem para estar denunciando também esse tipo de situação? Acredito, assim, se você chegar a reconhecimento, vivenciar algum tipo de assédio, ou, né, que você perceba que aquilo precisa de uma intervenção, eu acredito que o colega pode se intervir. Primeiro, ele pode tentar uma conversa, né, sempre uma conversa com a pessoa que está acontecendo, até para a pessoa não se sentir invadida depois com relação a isso. Se essa conversa não se tiver feito, e perceber que a rotina é que não está degradando o próprio ambiente de trabalho, como a doutora Guselli falou, a família sente, mas os colegas também sentem, né, que aquilo não está acontecendo. E, às vezes, o assédio moral não é só com aquela uma pessoa em específico, é com uma equipe inteira, né, e quando você percebe, a equipe inteira está adoecida. Então, o colega que perceber isso, tentar essa conversa, ah, não tinha feito efeito, ele pode, sim, procurar. A própria corredoria da Polícia Espírita sempre de portas abertas para receber qualquer denúncia, qualquer fato para apoiação, né, a corredoria é bem eficiente, né, nesse sentido, ela apura mesmo, ela abre, as indicações precisam ser abertas para investigação, e também a própria instituição, ela detém, né, um departamento específico, né, que atua também voltado para a área da saúde, do ambiente de trabalho, né, até acho que depois a Miriam pode falar um pouco melhor sobre como funciona esse procedimento interno dentro da própria PC, para que o colega, né, possa daqui a pouco pedir um apoio ali para uma psicóloga da instituição, possa, né, intervir, que possa daqui a pouco fazer um grupo de apoio, como já aconteceu em alguns casos, então, a gente também se omitir muitas vezes da situação, ah, não é comigo, não está acontecendo comigo, não vou fazer nada, isso também pode ser prejudicial, não só para aquela pessoa que está passando, como para a equipe inteira que também está vivevendo isso, né. Pessoal, vocês podem ir deixando os comentários, os questionamentos, aí na live, que eles vão sendo repassados aqui para nós na sequência, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Então, como o doutor Burato falou ali, nós temos o setor, né, o CSO, que é o setor de psicologia da APC, lá na delegacia geral, nós entramos em contato com eles, né, perguntando como é que funcionava lá no CSO, se o policial tivesse essa necessidade de pedir ajuda, né, como que ele procederia, e nós fomos informados que você pode estar entrando em contato diretamente com o CSO, não precisa de nenhum tipo de encaminhamento, porque às vezes, são pequenas atitudes que podem ser resolvidas lá dentro do próprio CSO, pode estar denunciando também na Corregedoria da Polícia Civil, também é outro meio, na Ouvidoria também, pode estar recorrendo aqui ao sindicato, na Assessoria Jurídica, a gente está aqui de portas abertas para ajudar o policial no momento que for necessário, e nós fomos informados também que há um programa estadual contra o assédio moral e sexual, até a gente vai deixar o link aqui nos comentários da live depois, você pode estar entrando lá, lá tem todas as informações, pode estar realizando a denúncia por lá também, e vamos ver se tem algum questionamento aqui para nós, chegou alguma pergunta aí, vamos ver a nossa assessoria aqui, ainda não, Ana? Enquanto a Thay vira uma pergunta, o pessoal vai verificando ali, gostaria de fazer uma diferenciação da questão do assédio moral ali, como a Zay falou, às vezes, o que é o assédio moral? Como eu vou saber se o que eu estou passando é o assédio moral ou não? Exemplos assim que a gente vai deixar para deixar mais claro, tipo, ah, tem uma situação que eu sempre sou chamada a atenção quando eu estou na frente da minha equipe, dos meus colegas de trabalho. Os meus outros colegas nunca são chamados a atenção na frente dos outros colegas. Um instante de humilhação, né? Isso, uma questão de constrangimento, a pessoa se sente sempre constrangida, ela passa também a ter medo, às vezes, de estar naquele ambiente, dentro daquela pessoa, ela passa a se sentir mal na presença daquela pessoa ou no ambiente de trabalho. Ela não suporta, né? Ela vai recebendo, né? Aqueles xingamentos, aquelas humilhações, aquela comparação dela com uma outra pessoa, com uma outra situação e aquilo vai desestabilizando, né? O assédio moral, ele vem para desestabilizar o trabalhador, ou seja, né? Ele ataca, ele ataca a subjetividade, né? Por quê? Porque cada um de nós, né? Dentro da nossa história, a nossa subjetividade, ela foi importante para nos constituir enquanto seres e é isso que faz com que cada um seja diferente do outro, né? Então, se eu estou sentindo que eu estou sendo atacada, que a minha subjetividade está sendo atacada, opa, eu tenho que ficar em alerta, pode ser que eu esteja sofrendo com um assédio moral. Exatamente. E o que me parece, assim, que é uma coisa que não, que a gente ouve falar, mas que não vê tanto, mas que acontece muito e que, por vezes, não é denunciado. E quando é denunciado, realmente é feito um procedimento bem, são bem cautelosos, né? Os profissionais, de forma que a maioria dos policiais não tomam conhecimento de que há e que há numa, claro que, né, não dá para generalizar, há uma, uma porcentagem mínima e dos policiais agem com esse tipo de conduta, mas existe e a gente precisa ficar atento e a gente tem, né, como vocês sabem, os associados do Simpol têm o acesso ao projeto Mente Tática. O sindicato faz esse projeto e leva a assessoria, o acesso, né, ao tratamento psicológico 100% sucustiado pelo Simpol. a doutora Gisele faz parte desse projeto. Eu queria que ela falasse um pouquinho, né, ninguém melhor do que a psicóloga que trabalha no projeto para falar sobre isso. Então, eu estou aqui hoje representando, na verdade, um grupo de colegas psicólogas que faz parte, então, desse projeto Mente Tática e como é que funciona, como é que funciona, então, né, nós atendemos nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, nós somos credenciadas, então, junto ao Simpol, esse é um projeto, né, de iniciativa do Simpol. E quando o servidor, quando o policial, né, se viu, ele tem interesse de fazer um atendimento, ele pode estar acessando, né, o site e através lá do site a gente vai receber, então, ele vai escolher, né, ele tem a liberdade de escolher a profissional que ele gostaria de fazer o atendimento e ele vai solicitar, então, nós vamos receber essa solicitação no nosso e-mail e assim que possível, assim que a gente conseguir visualizar esse interesse pelo atendimento, nós vamos entrar em contato para fazer o agendamento. Essa consulta nela pode ser presencial, pode ser online, dependendo de onde o policial mora, enfim, então, tem essa facilidade hoje em dia de ele poder, mesmo não estando, né, talvez na região onde nós estamos colocadas, né, ele pode estar fazendo uma consulta online, né, ele pode fazer, então, duas sessões por mês, né, para fazer esse acompanhamento para que ele possa, enfim, né, trazer casos, né, situações como essa, por exemplo, se ele sente que ele está, né, talvez numa questão de assédio moral, nós também atendemos outras situações, deixar isso bem claro também, né, em várias situações onde a pessoa sente essa necessidade pela busca, né, do atendimento e do acompanhamento psicológico. Doutora, eu estou errada ou não? A gente não precisa chegar ao extremo para preparar o projeto, né? De forma nenhuma, bem pelo contrário, acho que quando a gente começa a perceber que alguma coisa está diferente, né, e uma das primeiras coisas que a gente sente, assim, nos relatos é estou com dificuldade de dormir, né? A primeira coisa que parece que afeta quando alguma coisa não vai bem é a questão do nosso sono, né? Então, é, mas sentir-se diferente, sentir que alguma coisa está mudando na sua rotina, ter um sentimento, né, de incapacidade, de perdendo o prazer por aquilo que antes gostava de fazer ou alguma outra situação, enfim, né, a gente tem visto muitas crises de ansiedade no momento, então qualquer questão onde ele se sinta que ele está com essa necessidade de conversar com alguém, né, ele está aí convidado a nos procurar e a gente está à disposição para acolher o policial. Legal. É, doutora, eu vou perguntar para a equipe aqui, algum questionamento? E é no celular? Ah, vou ver. E tem cor de chama de mensagem. Isso é importante que a professora Gisele comentou agora, essa questão de procurar realmente o projeto muito prática, né, não só quando realmente já não, né, já está lá avançada para a situação, né, muitas vezes até para procurar fazer uma conversa, fazer uma sessão ali para conversar até para saber se tipo, será que eu estou passando realmente é uma sede moral, você fica em dúvida, ah, eu estou passando por tal situação, tal situação, conversar com um profissional que é qualificada para isso, que vai te auxiliar, que vai ajudar você a identificar as situações que estão acontecendo no teu cotidiano, para também te ajudar de que forma que você pode sair daquilo, né, procurando daqui a pouco o jurídico depois disso, para que relatar o acontecimento, falar que conversou com uma profissional, identificou isso, relatar o acontecimento para o jurídico, para que o jurídico também possa daqui a pouco fazer uma notícia de fato para a corrigidoria da polícia, auxiliar no processo daqui a pouco de remoção, de, né, uma cautelar de afastamento do assediador, alguma coisa nesse sentido, né, mas o importante, o passo principal é realmente procurar um profissional qualificado que possa auxiliar você a identificar se o que você está passando é ou não uma assédio moral. Então, nós temos uma pergunta aqui do colega Bittencourt, eu acho que ela pode ser respondida tanto no aspecto legal quanto no aspecto psicológico. O Bittencourt, ele fala aqui que teve recentemente uma condenação em primeiro grau de uma situação de assédio moral e alguns colegas foram testemunhas favoráveis do suposto assediador, inclusive mentindo e decoimentos e prejudicando, né, a colega que seria vítima. Então, ele pergunta como sensibilizar os policiais para que ajudem a apuração da verdade quando a denúncia, sendo que a grande maioria tem receio de também ser perseguido. Eu tô aí na conta. É, isso é um fato infelizmente que acontece, né, as pessoas às vezes deixam de contribuir justamente pelo medo, né, de passar a ocupar o lugar de quem vai sofrer o assédio moral. Mas, eu penso, né, nesse sentido, assim, que se a gente quer uma mudança, nossa, essa mudança não precisa partir de nós também, né. A gente sabe que uma mudança de cultura, seja na nossa sociedade ou seja em uma cultura organizacional, ela só acontece quando a gente realmente está disposto a enfrentar, né, esses desafios, essas violências que acontecem. Então, precisa haver uma união, precisa haver uma hora isso tem que acabar e a gente vai ter que ser, talvez, os protagonistas para que a gente consiga ter ambientes de trabalho mais saudáveis, né. e essa questão de sensibilização realmente é complicado, né. Muitas vezes a pessoa não quer ir lá se expor a dar um depoimento justamente pelo receio de daqui a pouco ser ela a vítima da situação, né. Mas, muitas vezes, se você não fizer nada, se você não for lá e você, no mínimo, falar a verdade, né, do que está realmente acontecendo, pode ser que daqui a pouco você se torne a vítima da situação de qualquer maneira, né. a gente nunca sabe quando vai acontecer com a gente ou não e a gente nunca sabe também quando a gente vai precisar do colega ou não, né. Então, a gente tem que ter esse olhar para o outro também, né. Uma questão de empatia, né. Uma questão de empatia, de saber que, poxa, é verdade, é o fato, está acontecendo. Porque eu não vou, é, porque eu não vou realmente falar somente os fatos do que está acontecendo, né. Mas é normal as pessoas terem esse receio de daqui a pouco se tornar vítima um termo, um tipo de perseguição. Mas isso pode acontecer por outros motivos, né. Exatamente. Com certeza. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença da doutora Gisele que ia deixar uma mensagem para os policiais, doutora. Eu gostaria de agradecer também aqui pelo convite, né, e dizer que é muito gratificante, assim, atender os policiais, ouvir, né, as suas demandas, né, dizer que eles não estão sozinhos. E acho que, também, a gente tem que enfatizar que o assédio moral, ele também é combatido com esses momentos aqui, né, Miriam. A gente levando informação para que as pessoas, elas conheçam, né, exatamente, elas possam identificar, elas possam, primeira coisa, a gente tornar consciente aquilo, né, aquele ato, né. E também, né, quem está assistindo, se talvez, se pergunta também, pode, será que em algum momento eu estou fazendo algum ato, né, que pode caracterizar culturalmente o assédio moral? Acho que todos nós temos as nossas falhas, somos seres humanos, estamos aqui, né, para aprender, para evoluir, né, então, por que que a gente, né, não pode pensar em fazermos juntos, né, uma cultura de saúde, de saúde emocional, para o policial, porque, na verdade, né, afinal, vocês trabalham em um lugar que existe muita pressão, que existe muita cobrança, né, então, a gente precisa olhar para isso e estarmos aí todos juntos, né, em prol dessa, desse combate, né, dessa prevenção ao assédio moral. Obrigada. Doutor, quer deixar algum recado? Acho bem importante, né, deixar esse, o principal recado que a gente quer passar, além de levar o conhecimento, realmente deixar claro aqui que vocês não estão sozinhos, né, que o sindicato está aqui para ajudar, para apoiar todos, né, procurem o sindicato através do momento de tática para ter essa conversa que eu comentei antes com o profissional qualificado para identificar situações de abuso, situações de assédio moral, procurem o jurídico quando acharem também necessário para relatar os fatos, o advogado também é qualificado, também vai avaliar a situação, vai orientar de que maneira seguir, né, mas a mensagem principal é essa, vocês não estão sozinhos, o sindicato está aqui justamente para proteger vocês, para defender os seus direitos, não esperem, né, que a gente, espero que a gente não tenha mais relatos a nível de Brasil e muito menos aqui em Santa Catarina de situações que chegou ao extremo como foi o da policial Rafaela. Então, colegas, para finalizar, deixo aqui a mensagem, a gente já vive numa delegacia, num ambiente tão pesado, tão difícil, a gente não pode admitir que esse tipo de conduta aconteça, então nos procurem, denunciem, não se calem, nós estamos aqui para auxiliar com o que for preciso, tá bem? Um abraço. Obrigado.